Camila indicando tratamento estético. Vou deixar um vídeo aqui onde ela fala o que é que ela já fez, o que é que ela tá fazendo e se ela se deu bem, não é? Mas pode ser uma dica pras pessoas que queiram fazer, mas pra quem não está inscrito no canal, se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Veja aí ela falando. Ó, eu tô aqui, tô deitadinha assim que eu tô fazendo o colote, aí não dá pra mostrar pra vocês, mas eu tô fazendo um aparelho, não sei se dá pra escutar o barulho, chama Vibria esse. Ele é pra quebra de gordura localizada, melhora o aspecto da celulite, e aí é um aparelho que vai até 120. Eu tô falando com vocês aqui de boa, e aí você, conforme o quanto você aguenta, você vai aumentando, né, a potência dele. E nesse momento eu estou a 120, pra vocês verem como é um aparelho muito legal de se fazer. Tô aqui na Pri, né, Pri Ferrari, sempre fazendo meus tratamentos, o corpo inteiro, tô fazendo... Eu já fiz o Onix, aquele que eu amo pro abdômen, que é o que eu fiz muito pra flacidez do abdômen, agora eu tô fazendo um tratamento também pra colote.